Música Oh my god Música 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 Falei palavrão pra caramba Música Música Voltamos pessoal, mais uma sexta-feira Chegando na reta final Com a série Vai Pra Cima Fred, que terá seu último Episódio nesse domingão Estou novamente com o Paulo Piruquetes aqui Tudo bem Paulinho? Tudo bem, tranquilo Ele, Fred, o menino Que ainda não balançou as redes do futsal brasileiro Tudo bem Bruno? Estamos trabalhando firme Durante essa semana, vindo as orientações Do técnico Ricardinho e vamos fazer pra que Isso aconteça, sei lá, algum dia mesmo Opa, aquele momento spoiler E o mais importante, mano O último momento spoiler Porque esse domingo vai pro ar O último episódio de Vai Pra Cima Fred Às sete horas da noite Então, mano, se liga o que vai ter Nesse último episódio aí, mano O que eu fazia que se todo mundo fizer Não tem como marcar? Se eu trouxer aqui, ele vai ter que tomar atitude Quando ele vê em mim que eu toco lá Até ele virar e chegar Se ele tocar dali O Marinho, de onde ele está, vai recompor a marcação Então sempre tem que enfrentar o cara Porque senão você ajuda a defesa Perguntas? Então vambora, excelente Quem errar paga 10 Tá bom, errar paga 10, fechou Quem errou paga 10 Tinha muita força, pouca precisão A gente tá fazendo paga 10, velho Errou paga 10, a gente combinou Errou paga 10 Errou paga 10, é isso Bonitinho Olha, se juntar todos os treinos do Magnus O Mister deve ter mandado eu pagar Umas 170 flexões Então quando a gente tem chance de fazer ele paga 10 Óbvio que a gente não pode perder Semana passada Você viu que a gente soltou o Rojão No hotel do River Plate E terminamos roubando todas as coisas da casa do Fred Pra doar para os fãs do querido Bruno Fredão, então vamos começar vendo essa segunda parte E depois a gente finaliza com a última ação Que também é simplesmente um dos maiores absurdos do futebol brasileiro Demorou, vambora Estamos em Sorocaba, gente Como você tá acompanhando aí a série do Fred Ele virou jogador de futebol Porém, não vive grande momento em Sorocaba Ainda não fez gol Como o jogador sofre Fred virou jogador Ele deve sofrer também um pouquinho Porque, poxa Precisa achar o seu gol, né Fred? E nada mais justo Do que chamar a torcida do Magnus Pra dar aquela cobrada nele E ver se ele acorda, não é não pessoal? Então, por favor, solta o som Ô Fred, vai se... Só acaba, não precisa de você Mais alto Ô Fred, vai se... Só acaba, não precisa de você Ô, 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 maravilha Fred foi treinar Fred foi treinar Amanhã ele tem jogo Porém Ele chamou alguns amigos Pra fazer um churrasco Uma resenha antes do jogo E, pô O jogador tem que tá focado, né? A torcida descobriu isso O Chico cansou Tá mais que certo Tem que cobrar esse cara aí, mano Fazer um golzinho, né? Tem que fazer um golzinho Né? Então, é... Isso é um absurdo Tem até faixa, ó Aqui temos uma faixa, ó Para de palhaçada Magnus é tradição Menos festa, mais futebol Story Não, ele tá falando Que ele fez mais de 400 stories Aqui em Sorocaba E não fez nenhum gol Então, é... Aí, mano Aí é difícil, né? É... É difícil É complicado, né, Mel? Balançar o carro, pô Não, eu acho que tem que ser Um apavorinho clean Pode virar o carro? Pode virar o carro? Só virar o carro E, ó, pra ficar mais crível E pra quem queira acreditar A gente avisou dois amigos Pequenininhos dele Que estão aí dentro Que os caras vão escutar Vão ter que sair Pra entender o que tá acontecendo A gente precisa muito Da ajuda de vocês Aí, tipo, primeiro vai começar A pipocar ali A cobrança Então, certo, um momento Que vocês estariam na piscina Ó, meu Deus Que barulho é esse Que foda? E aí vocês saem pra entender E aí vocês vão ter que Atuar juntamente Com a torcida A gente acaba esquecendo Que os caras são grandes Que mesmo, né, mano? O que é isso? A cor vai quebrar Beleza? Sem burro na cara Porque a gente tá sem verba De hospital Vamos nos divertir E quando a gente sentir Que já passou muito do ponto A gente entra Tá bom? Pessoal, divirtam-se Magnus não é brincadeira Tá bom? Tá bom? Essas minas arrumadas Tem que ter os cabelos Vira, vira, vira Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou 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 Ó o carro chegando Ó o carro chegando Vai se p**** O sonho acabado Pense mais com você Ô, Frank Vai se p**** Vai se p**** Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Tá apavorando Cheg Tá apavorando, tá apavorando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Você deve estar em choque Ó os caras não faz isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai É de mim O que é? Sai, tá ali Vai, vai, vai Sai da noba Sai da noba Sai da noba Não entende nada Sai da noba Sai da noba Ah, 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 ah Não, 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 não O cara soltou um rojão no meio No meio do meio No meio do do meio É, 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 é Ai, 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 ai Não, não, não. Toma aí, Toma aí! Teki! 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 Pana! 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 O Fred vai me mamar! 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 O cara com a camisa de Snoop Dogg. Fredão, o que você sentiu quando chegou aqui? Eu achei que era de apoio primeiro. Depois eu vi as faixas, não sei o que e tal. Mas eu me liguei que era pegadinha desde o começo. Mas o que mais me ajudou é que, mano, eu conheço o The Rock Nervoso. E eu sei que ele pode derrubar um planeta. Então eu sei quando ele quer bater. Mentira. Não percebeu? Não percebeu. Porque ele começou a falar com o amigo. Meu, para, para, zoeira. Tentando separar também, entendeu? Aí ele só parou a hora que ele viu vocês. Aí que ele viu que era... Mano, que falta de respeito. Olha só, Paulo. O que você me obriga a fazer? Mas, mano, eu não caí justamente por alguns fatores. Principalmente por conta do The Rock. Já participou de algumas brigas na vida e eu estava junto nelas. Outro fator, o outro que estava com ele é o Léo Hirschmann. Ele é o péssimo ator. Ele não sabe fingir nada. A Cassi ficou desesperada, mano. Ei, ei, ei. Mano, ela gritava. A Clara no banco de trás tentou, tipo, eu caí por um momento. A Clara caiu. Não caiu na confusão? Você caiu também. Eu caí na hora do The Rock, mano. E o Léo, eu achei que ele tinha quebrado o carro da Cassi na hora da treta. Mas não, foi na hora de comemorar. O cara ficou dando bundada no capô do carro da Cassi. Olha aí o da camisa do Lebron James. Fiquei muito orgulhoso dessas ações que a gente fez, porque a gente se divertiu bastante fazendo. Mais pela diversão até, do que pela mensagem. A mensagem é bem rasinha, né? A mensagem é bem rasa. Mais valeu a brincadeira, mano. Então, Fred, agora chegou a segunda parte, que eu também contei com a ajuda de Paulo Piruquetes, agora, diretamente, porque foi ele quem foi fazer isso, entregar todos os seus pertences para os seus fãs. Ô, Peruca, é o seguinte. Eu não vou poder vender, barra, dar, os bagulho que eu peguei lá na casa do Fred, porque eu vou ter que narrar o jogo. Mas você e o menino aqui que só fala difícil diferente, pode fazer esse trampo. E aí, quando acabar o jogo, eu encontro vocês. Eu quero ver os moleques pegarem isso, porque vai ficar com uma cara de gol contra. Mas vai vender o negócio dele? É isso, né? Porque a mãe dele não quer que venda. Então, tipo, o fim vai vender e depois sentar. Mas assim, não pode nem um troquinho para nós. Um troquinho para nós. Para jantar, né? Pega um troquinho para nós, para nós pegar um pingado depois, tá? Então, eu vou aproveitar o intervalo aí para pegar os bagulhinhos aqui do Fred, né? Meu moleque Danilo está aqui para me ajudar. Vambora. Moleque. A gente vai pegar os negócios e vamos ver se a gente consegue angariar uma graninha. Bora, vai vender tudo, né, mano? É isso. Depois os caras vão conhecer ele, pedir autógrafozinho. Merecido, né? É isso. Demorou? Bora. Olha o tênis. Tênis, mano. Olha o outro pé. Tem o rabinho. Cara, porra. Vamos começar por esse. Meli, gopa. Isso deve valer uma graninha. Olha o souvenir do Fred, hein? Onde você calça? Nosso 44. Não vai dar, tá? Isso aqui não vai dar para você. Pô, tem um bonequinho maneiro. Quanto você daria num bonequinho do Fred assim? Mas você é fã mesmo? Com o Fred. Mas aí você quer encontrar com ele? Quer mesmo? Aí então eu te vendo, aí depois nós vamos trocar ideia com ele. E olha os moleque de competição aqui, mano. Tá vendendo aqui, aí? Não tem nada. Esse moleque é mais estalinha em você, não é não? Então troca aí com o seu, pô. Vai. Opa, beleza? É a calça do Fred, mano. Ah, estamos vendendo aí. Quanto é que você quer pra... Pra pá. Cadê seus pais? Ali em cima. Olha o boneco do Fred. Quebrei o boneco do Fred. Olha a barraquinha do Fred, as cores do Fred. Camisa do Fred. Tem boné do Fred. Tem mochila do Fred. Tem o tênis de rabo do Fred. O Fred. Oiê, tudo bem? Oiê. 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 Eu trouxe uma galera especial. Ah, você tá fazendo um vídeo. Ah, você tá de pronto. Ah, você tá de pronto. Olha a câmera mesmo. Pausa. Eu fiquei semi-chateadinho. Depois de ouvir o Paulo na arquibancada ali, eu fiquei mó feliz de ver o cara. Fazia, mano, dois, três meses que eu não via o maluco. Falei, p***, olha o Paulo. Que da hora você falou. Seguinte, Fred. Tava com a voz que não é da pessoa normal. O que que tá acontecendo? Trouxe uma galera especial. A gente trouxe uns negócios que eles querem... Um especial deles que eles querem que você assine. Beleza? Então, gente, mostra os bagulhos aí. Quero que você assina pra mim aqui. Pede pra assinar aí os bagulhos. Assina aqui pra mim, Fredão, p***. Por favor. Eles são muito malhados. É nosso, caralho. Isso aqui não botar pra caralho, tá b***. Caralho. É que assim, a gente queria fazer tipo camelô de estádio. E aí a gente não achou os bagulhos aí. A gente não ia entrar com os originais, não. Aí eles compraram todos. Mas assim, a grana toda eu te passo, mano. Fica tranquilo. A gente dá de prazer. Mas é lógico. O que eu só fico ai? Mas se você fosse presa, aliás. Aqui vai ficar com a fita. Aí, sai, p***. Quero, p***. P***, p***. P***, p***, p***. P***. P***, p***, p***. P***, p***. Aí, tá. Obrigada. Não vai ficar ficando com a fita. Mas a sua mãe ficou pistolaça que a gente fez isso. É, porque ela me conhece, né? Ela sabe que eu sou apegado aos meus bagulhos. Ela falou, não, não é nem isso. Ela falou, ó, se quiser dar, pode dar. O problema é vender. Vender fica chato. Dô bastante coisa, mano. Dô bastante coisa, mas esses aí não dão. E a gente sabia. Mas o estilo é minha também. A gente sabia, por isso tá provocadinho. Entendi. Mas lógico que era brincadeira, porque a gente quer promover a série aí que cês tão acompanhando, cês tão vendo, cês tão gostando. Pela cara que eu faço, porque assim, eu demorei a entender, tá ligado? Eu tenho alguns itens raros. Tá aqui ainda, inclusive, ó. Tá aqui, ó, na minha mão. E, mano, é um dos tênis que eu mais gosto. Eu falei, mano, será, mano, que pegaram o meu bagulho? Aí quando eu olhei os outros bagulhos, eu falei, é, é tudo meu, mano. Pode ver que na minha cara não consegui negar. Sou apegadaço. Tipo, minha irmã, quando a gente morava junto, ela tinha mania de pegar minhas coisas. Mano, alto os pau rolou já. Sabe aquele momento... Tem um momento íntimo e tal, não sei o que, né? Que cê tá ali com a pessoa e tal. Aí, mano, depois acaba. Aí, sei lá, cê vai no banheiro, aí cê volta. Aí, sei lá, a mina, tipo, veste sua camisa. Eu fico meio pá, tá ligado? Tô vestindo essa p*** aí. Pra finalizar, só declarações exclusivas. Declaração polêmica? Declarações polêmicas agora. Aí, meu Paulo, a gente vai no tete-a-tete aqui com você. Fãs perguntam isso bastante. Eu leio bastante comentário disso na internet. Há possibilidade de Fred voltar a jogar profissionalmente em quadra? Sim. Tem a possibilidade, sim, de voltar a jogar profissionalmente. Bem grande a possibilidade, inclusive. Estão as negociações para uma eventual segunda temporada? Cara, pra segunda temporada, sinceramente, ainda não conversaram ainda, porque vai partir do YouTube mesmo, né? Não depende da gente. Faço tudo de novo num desafio novo. Ou, talvez, voltando pro Magnus. É, e assim... Ixi! Tem no site da Liga Nacional de Futsal, eu tenho escrito, mano. Tô como um dos atletas. Então, tem essa possibilidade, sim. Tô no BID, moleque. Fredão! Obrigado aí pela sua participação. Sigam o Fred no Instagram, arroba Fred. O Paulo Vita, arroba o Paulo Vita. Siga o Chikungunya, arroba o Chikungunya. Tenho desimpedidos em todas as redes sociais. E não perca, porque nesse domingo tem o último episódio. A finaleira dessa história tão emocionante do Vai Pra Cima Fred. Boa sorte pra você. Fechou, Chikão. Valeu aí, mano. Da hora que vocês fizeram esse conteúdo. Porque foi o que eu falei. É um momento muito especial. Valeu. Valeu, peruca. Valeu. Pessoal, até a próxima sexta. Grande beijo no coração e até a próxima.